Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do XHS Story. O canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes para que você saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora da sua compra. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos novos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas que eu achei no site da Americanas, então bora para as ofertas. Lavadora de roupas Electrolux de 11kg Essential Care na cor branca está saindo por R$ 1.691,13 no Pix ou R$ 1.885,70 em até 8x de R$ 235,71 sem juros. Ventilador de mesa Mondial Superpower de 3 velocidades de 40cm na cor branca está saindo por R$ 1.697,13 no Pix ou em até 2x de R$ 99,95 sem juros. Geladeira Refrigerador Brastamp Duplex Frost Free de 375 litros na cor branca está saindo por R$ 2.699,10 no Pix ou R$ 2.999,00 em até 8x de R$ 374,87 sem juros. Fogão de piso sugar Max Cook de 4 bocas e mesa de vidro está saindo por R$ 699,00 no Pix ou R$ 776,67 em até 7x de R$ 110,95 sem juros. Pipoqueira Tramontina Loreto em alumínio com revestimento antiaderente de 20cm e 3,5 litros na cor vermelha está saindo por R$ 111,99 e está agora por R$ 69,99 à vista. Sofá Arezzo Retrátil Irreclinável de 4 lugares em tecido suede na cor cinza da X-Flex Sofás está saindo por R$ 1.608,30 à vista ou R$ 1.787,00 em até 8x de R$ 223,37 sem juros. Batedeira Planetária Britânia Turbo de R$ 199,99 por apenas R$ 160,99 à vista ou em até 3x de R$ 53,63 sem juros. Smartphone Motorola Moto G52 de 128GB e 4GB de memória RAM está saindo por R$ 1.008,00 no Pix ou R$ 1.120,00 em até 7x de R$ 160,00 sem juros. Máquina de lavar roupas de 10kg New Mac semi-automática na cor preta está saindo por R$ 377,10 no Pix ou R$ 419,00 em até 4x de R$ 104,75 sem juros. Fogão Consul de 4 bocas com mesa de vidro está saindo por R$ 1.439,10 no Pix ou R$ 1.599,00 em até 8x de R$ 199,87 sem juros. Panela elétrica de arroz Britânia Prime de 5 xícaras na cor preta está saindo por R$ 179,90 à vista ou em até 3x de R$ 59,96 sem juros. Smart TV de 43 polegadas Full HD da Philips está saindo por R$ 1.498,99 à vista ou R$ 1.579,89 em até 8x de R$ 197,23 sem juros. Panela elétrica multifuncional Redstone da Britânia está saindo por R$ 167,11 no Pix ou R$ 189,90 em até 3x de R$ 63,30 sem juros. Forno elétrico Sulgar de 42 litros na cor preta está saindo por R$ 298,16 no Pix ou R$ 338,82 em até 6x de R$ 56,47 sem juros. Bebedouro Electrolux na cor branca de R$ 453,51 para apenas R$ 439,90 no Pix ou em até 8x de R$ 54,98 sem juros. Sofá de canto Emirates com 5 lugares retrátil em tecido suede na cor cinza está saindo por R$ 1.299,00 no Pix ou R$ 1.476,14 em até 8x de R$ 184,51 sem juros. Mesa de jantar com 4 cadeiras na cor preta da Arte Famol está saindo por R$ 378,31 no Pix ou R$ 429,90 em até 4x de R$ 107,47 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo deixe o seu gostei pois isso ajuda muito o canal não deixa também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau